O dia de hoje já foi de muito calor. A máxima chegou aos 32,7 graus em São Gabriel e aos 29,4 graus na capital. E a terça-feira segue assim, com tempo seco e temperaturas bastante elevadas. E há um alerta para a umidade relativa do ar que está baixa, principalmente no noroeste gaúcho. O sol brilha na região metropolitana. Faz 30 graus em Porto Alegre. No norte do estado, poucas nuvens. Mínima de 16 graus em Torres e de 15 graus em Erechim. Em Bagé, na Campanha Gaúcha, o dia vai ser ensolarado. Os termômetros marcam 29 graus. E na fronteira oeste, tempo bom. Máxima de 32 em Itaqui.